Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o seguinte Se você sofreu um acidente de trabalho, você sabe quais são os seus direitos? Se você não sabe, assista esse vídeo, pois vai ser muito interessante pra você Mas antes eu peço que vocês cliquem no botão vermelho do Youtube e inscrevam-se em nosso canal Pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados aí pra você Curta também a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram Bom pessoal, vamos ao que interessa aí, que é falar sobre um acidente de trabalho O que é um acidente de trabalho? A definição de acidente de trabalho é aquele sofrido pelo trabalhador em decorrência do trabalho prestado ao empregador Inclusive durante o trajeto de casa para o trabalho Então acidente de trabalho não necessariamente acontece apenas no ambiente de trabalho No caminho também da sua casa para o trabalho é acidente de trabalho Caso por exemplo, vamos supor, você vai de bicicleta pro trabalho Aí você é atropelado no meio do trajeto Mas você estava indo pro trabalho Sendo assim, é acidente de trabalho também, porque você estava no percurso Então é isso Bom, isso são três as espécies de acidente de trabalho Tem um acidente de trabalho típico, que é aquele ocorrido no horário de trabalho Tal como por exemplo, uma queda de andame Ou qualquer coisa que você esteja fazendo durante o seu horário de trabalho Toda vez que acontecer um acidente durante o horário de trabalho É um acidente típico, qualquer função do seu trabalho Tem um acidente de trajeto, que é o que eu falei ali atrás Que é quando ocorre no trajeto de casa para o trabalho E do trabalho para casa A exemplo de um atropelamento, como eu disse ali atrás E tem o atípico O atípico é em caso de doenças decorrente do trabalho prestado Que podem ser doença ocupacional ou profissional Como por exemplo, adquirir tendinite por movimentos repetitivos É muito comum para quem digita muito Vários tês aí, acaba tendo tendinite nos dedos Porque digita muito no teclado, movimento repetitivo ali De só digitar, digitar, aí acaba tendinite E daí por diante, nas fábricas onde a pessoa faz movimento repetitivo E daí por diante Isso aí seria o acidente atípico Bom pessoal, e ocorrido o acidente O trabalhador deve ser encaminhado ao médico Para os primeiros socorros e avaliação Caso o acidente não tenha ocorrido na empresa O trabalhador deve comunicar à empresa sobre o acidente Que por sua vez, deve emitir o CAT Que é a comunicação de acidente do trabalho Que é um documento que você emite Para a Previdência Social no primeiro dia útil Após o acidente Então teve um acidente, no primeiro dia útil Você já tem que fazer a CAT E assim gente, o empregado deve ficar afastado do trabalho Em repouso pelos dias recomendados pelo médico avaliou Caso o afastamento recomendado pelo médico Seja de até 30 dias consecutivos neste período O empregador é responsável pelo pagamento Do salário integral do trabalhador Aí nesses primeiros 30 dias Quem é responsável pelo pagamento integral do trabalhador No caso, é o seu patrão Agora, se o afastamento do trabalhador Passar dos 30 dias Passar, vamos supor que a pessoa vai ficar dois meses Por exemplo, afastado Aí o mesmo deve ser encaminhado A perícia da Previdência Social Que pode conceder o benefício do auxílio Doença ao trabalhador Ou pode não conceder também Porque a gente sabe que na nossa Previdência Eles fazem de tudo para não pagar o seu benefício Você está lá acidentado Não está nem andando E eles fazem de tudo Fala, não, você consegue trabalhar assim mesmo É impressionante Mas é assim Regra geral O que acontece Sofreu acidente de trabalho Os primeiros 30 dias Quem paga é o seu patrão Passou dos 30 dias Aí você vai para a Previdência Você faz ali na Previdência Passa por teste de perícia E depois Se o perito falar que você Não tem condição realmente de trabalhar Aí você recebe o benefício Da Previdência Social Até você poder voltar a trabalhar E depois Lá na frente Com a alta média Quando você já estiver bom E o término do benefício Ao retornar do afastamento O acidentado tem estabilidade Garantida por 12 meses Contados a partir do encerramento Do auxílio doença Ou seja Ao longo destes 12 meses O empregado somente Pode ser dispensado Por justa causa Então ele acaba tendo até Esse benefício Da estabilidade Logo após Ele voltar aí do acidente Ou voltar aí Da doença E por aí vai Beleza? E caso o empregador Demita esse trabalhador Durante o período da estabilidade O mesmo pode reivindicar Perante a Justiça do Trabalho Indenização Correspondente ao período Ao período restante Para completar os 12 meses E além disso pessoal O trabalhador acidentado Ele pode requerer Na Justiça do Trabalho Indenização por dano moral Dano material E até estético Em decorrência do acidente A indenização pelo dano moral Ela vai decorrer assim Da violação dos direitos Da personalidade Do trabalhador acidentado Já a indenização Por dano estético Será devida Sempre assim Quando o acidente Ele ocasionar Alguma sequela externa No corpo do trabalhador Por exemplo A gente pode estar Um dedo amputado Uma perna amputada E por aí vai Aí tem Esse aí o dano estético A pessoa tem ali A mão amputada Então ela pode Pedir esse benefício Do dano estético Por fim A indenização por dano material Compreende as despesas Que o trabalhador Teve que arcar Por conta do acidente Por exemplo Como consultas médicas Medicamentos Exames Ainda a título De dano material O trabalhador Pode ser indenizado Caso o acidente Resulte em perda total Ou redução Da capacidade laboral Quando será feito Um cálculo Considerando sua expectativa De vida Local Afetado E grau da redução Da capacidade laboral Então é isso pessoal Esses são os direitos Quando a pessoa sofre Um acidente de trabalho Via de regra Primeira coisa Que tem que fazer mesmo É o CATE E depois Que vai atrás De seus direitos Junto à Previdência Social Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Deixe seus comentários aqui Dê um joinha no vídeo É muito importante Compartilhe os vídeos Pois esse assunto É de extrema importância Todo mundo tem que saber Disso aí Não apenas Quem estuda o assunto Mas todo trabalhador brasileiro Tem que conhecer esse assunto E é isso Muito obrigado Que assistiu o vídeo Dúvidas no e-mail Qualquer dúvida Estou aqui Valeu Até a próxima Que Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém Fui